Bora lá pessoal! Let's fucking go, ok? Começou! Não me digas que era show, bro. Olha, como é que isto se apanha? Uma chave de parafusos. Olha, isto dá para correr. Como é que se corre? É no shift? Oi? Como é que pegar? Olha, tenho uma maize survival guide. Tenho o survival guide dos maize, dos muse. Os muse vão dar um concerto aqui. Eu claramente não estou... Cada um pode pegar, ou aquilo desaparece para todos? Eu... não sei... Lesen? Hey Jumma, look for... O que é que é Lesen? Ah, olá Joan, podes procurar aquela caixa de cavadores enquanto fazia isso aos fantasmas? Encontra a caixa do... e o Lenin fica-te a dever. A carreira tiro... Não percebi um caralho, mano! Olha, vamos para a frente e já vemos como é que é. Pessoal? Bora? Yo, Zé! Oh Diogo! Anda Diogo, caralho! Ora lá! Vamos todos para o labirinto! Olha eles a correrem, mano! Oh! Isto que se corre? Isto é uma corrida de merda, mano! Espera aí! Pronto! Pessoal, eu estou um bocado assustado! Estamos num labirinto, bro! Encontra a construção do labirinto! É o que diz em cima! Pessoal, vocês não estão inscritos nesta merda de cana... Não é bem merda, desculpa! O meu canal até é fixe! Porque é que vocês não se subscrevem, pessoal? É grátis! É um novo canal do WANT! É um gajo a tirar eclipses e... 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 Toda a gente ganha, eu acho! Eu ganho dinheiro! Vocês ganham conteúdo! Tá fixe, pessoal! Porque... Se inscrevam-me, por favor, pessoal! Eu preciso alimentar a minha família de três anões! É muito grave, a sério! Vamos nos manter perto, puto! Ok! Temos aqui uma chave de fendas! Olha! Eu acho que isso não é mais... Ah, ok! Isto aqui é aquelas merdas para medir a parede, não é? O quê? É... Não, bro! Isto é para ver se uma merda está à direita ou não! Está à direita? Ia! Na parede! Não, eu disse que era para medir a parede! Ah, em medir a parede! Eu disse que era para medir! Eu tenho que corrigir o Spark! É verdade! É verdade! Se não estou fodido! Oh! Está aqui boias merdas! Olha! Um gravador! Uma lanterna! Apanha o gravador! É isso! Cada um tem uma cena! Eu tenho lanterna! Também tenho lanterna! Ok! O gravador é para quem? Tenho lanterna já! O gravador deve ser para... Lanterna gasta ou não? Agora consegue dedicar setes! Lanterna não sei se se gasta, não! Quem que ligou a lanterna? É no 1! E tem uns azuis! Não se gasta a lanterna! Posso só ter ligado? Acho que sim, mano! Nunca jogaste isto? Eu nunca joguei isto! Nunca! Nunca! O que é isto? Estás achando que é bullshit, Paulo? Não importas! Estou a ler também! Estou a tentar ler! Vamos embora! Podemos vazar! Não fiz! Isso está bem das curto! Vai à frente, Paulo! Vai lá à frente! Eu vou à frente! Pronto! Como é que eu sou? Espera aí! Olha lá para mim! Como é que eu sou? Quer ver na tua Steam? É que barba! Eu sou tu, bro! Não! Eu sou literalmente tu, mano! És eu! Tantinhas de cabelo para trás! Já sou eu, mano! Mas mais velho! Por que é que tens uma gaja de cabelo azul? Bro! Porque eu sou o especial! Onde é que eles foram? O senhor está escondido! Está ali na parede! Ah! Ok! Dá para fazer isto! Nice! Dá para fazer assim! Oh! Oh! Bora lá! Oh! Isto é um labirinto! Pessoal, então é assim! Ai, caralho! Ai, ai, ai! Ok! Filha da puta! Ok! Puta que pariu, mano! José, foda-se! Mano, para de gritar! Desculpa! 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 Estava a ligar o microfone! É eu, mano! Isto está na Steam! Estava só a ligar o microfone! Bora! Ok! Tem aqui um cogumelo! Bora lá, pessoal! Desculpa! Parece que sabes o que, pal! O que, mano? O que, mano? O que, mano? Pronto, o Zé está... O Zé está com muito... Eu vou... Queres que eu vá à frente, Zé? Pessoal, está aqui alguma coisa à frente! É um pato-dói! É um pato-dói! É um pato-dói! É um pato-dói! Venham... Venham comigo, pessoal! Ok! É por aqui! O Zé! Ok! Desculpa-dói! Agora é para aqui! Espera aí! Espera aí! Ah! O nome do jogo é ladito! Estamos no labirinto! Ok, ok! Já faz sentido! É, é, é! Olha! Agora temos... É direita ou esquerda? Pois não sei! Espera aí! Estou a ver ali! Ai! Olha! Não estou aqui! Eu não quero uma cabeça da merda! Mano! Passou um homem nu daqui! Passou uma gaja a correr! Não foi uma gaja! Eu vi um homem nu! Um homem nu ou anda? Olha! Diz que é por aqui! Olha! Pessoal! Está barulho! Está barulho! Está barulho! Não se lembra bem, não é? Estamos... Estamos dentro desse filme! Olha! Podemos ir agora para a direita ou em frente! Como é que é? Quero ir para onde? Eu aponto o fosco! Esquerda! Para aqui! Eu aposto bem nesse, Paulo! É bem esse! Neste aqui! Também acho! É o que parece menos que vai dar merda! Venham atrás de mim! Venham atrás de mim! Eu sou o caminho! Podemos ir para... Oh! Está aqui um gajo a correr para aqui! Dead End! Aí pois está! Ele passa no meio das árvores! Está-se bem! Ok! É! Isto tem música? Ah não! Isto não tem música, pai não! Certamente ouvi só o silencio! Oh! Passou ali alguém! Caguei nesta merda! Vou embora! Passou aonde? Não vi! Não vi! Ah! 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 É no F! Para quem quer que seja que esteja a correr no escuro é assustador! E que tal não? Obrigado! Isto não está a fazer sentido nenhum, mano! Peguei! Peguei! Peguei o survival guide! Peguei! Bora lá, pai! Eu estou a ir! Bora! Os jumpscares estão sem som! Ah! Não tem som também! Ok! Nós tiramos o som da música! Ah! Está aqui! É o sound effects! É o SFX! É o SFX! Tem que pôr o SFX! O meu está no máximo! O meu está no máximo! É para pôr tudo no máximo! Mas eu vou morrer assim! O meu estava no máximo! Olha! Direto à esquerda! Isto vai dar um susto! Está na peak! Não! Isto está muito alto! Espera! Está muito alto! Olha! Aqui é a D&D! Para a esquerda! Para lá! Para lá! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Estou preso de nervo! Estou preso de nervo! Estou preso de nervo! O que? Nada! Já não estou! Já não estou! O Zé! O que? Isto é bem grande! Está aí! Tenho medo! Estou fudido! Não consigo sair daqui! Bora lá! Bora! Para este lado só! Eu vou à frente! Bora lá! Eu não tenho medo de nada! Paulo! Vou dizer só o Rafa para partir aqui sem camisola! Para seres bonito! Ok! Caralho! Passou ali uma bicha a correr! Estava à espera desta! Estava para mim um bocado! 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 Está aí uma merda Paulo! Aqui à direita! É o survival guide! Ah! Apanha! Temos que apanhar! Tenho dois! Tenho dois! Tenho dois! Tenho dois! Tenho três! Tenho dois! Ele diz keep going! Ok! Bora! Não fiques para trás de parking! Eu vou à frente! Não se preocupem! Pronto! Está muito a fudido aqui! Eu vou à frente! Ai puto! Puta! Caralho! Objetivo atualizado! Olha! Objetivo atualizado! Como é que é? Nostálgio! Como é que se vê o objetivo? Ui! Olha! Está aqui um relógio! É uma bússola! Está aqui uma cena! Está aqui uma cena! Esperem aí! Calma pessoal! Calma! Olha! Está um pato diferente aqui! Está aqui um pato diferente! É um pato de construtor! Tipo! Que merda é esta? Que merda é esta? Que merda é esta? Isto é para... Isto é para... Isto é para não nos perdermos? Oh! Mas pessoal! Temos mais merdas! Espera aí! Pessoal! Temos mais coisas aqui para trás! Não vão já para aí! Onde é que está a pistola? Não há pistola! É assim! Este é o caminho onde já tivemos! Estes são guias! Basicamente é pistola! Isto está a mudar alto mano! Olha aqui! Venham aqui pessoal! Venham aqui! Venham aqui! Oh! Aqui! Mano! Tenho aqui balas! Não tenho arma! Tem aqui um martelo! Tem uma bússola! Pronto! Tem uma bússola! Ah! Ok! É um martelo! Já está aqui uma bússola! Apanhem todas a bússola! Apanhei a bússola! Oi! Está aqui alguma coisa! Espera aí! Ler! Eu sei que começaram para não entrar aqui! Mas eu preciso saber o que está aqui! Os rumores que ouvi devem ser de verdade! Estás ali! Estou aqui! Não feches isto! Ok! Pessoal! É para ir! Vamos por aqui! Por mim! Objetivos! Investiga na zona restrita! É aqui! Esta é a zona restrita! Pessoal! É por aqui! Bora! Bora! Venham atrás de mim! Eia bro! Deixaste cair o que mano? Ooooooh! 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 Mais um mês aqui! Bro! Estava escuro! Foda-se! 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 Vá pelo Prime! Nascailin! Olha lá! Mano! Porquê que eu estou com um glow stick na mão? Como é que eu meto o... Carregas no botão de lado direito para pôs o glow stick! Ah ok! N2! Está aqui uma cena do ritual! O que é isto? Ah! Tem um código! Porquê que eu estou com um glow stick na mão agora? Descobre uma maneira para desbloquear o cryptex! Ah! Ok! Já percebi! Tive de mover umas placas de pedra para isto funcionar! Agora, qual é o raio da palavra passe? Giant maze, open form, será que há alguma pista de algures? Olha! Parece estar trancado a algures! Espera aí! Aumentar o brilho? Está melhorzinho agora pessoal! Olha! Olha! Dá para vir por aqui! Parem de atirar merda! O que vocês estão a fazer mano? Bro! Não sei estar para quê caralho! Estas luzes! Mano! Tu nunca foste acampar! É para não perder o caminho! Tu usavas isto para acampar Paulo! Bro! Não! Mas escreves na árvore metes merdas tipo fitas! Olha para mim! Tu usavas isto para acampar! Usavas isto para acampar! Metes fitas nas árvores para saberes tipo o trilho que estás a fazer! Eu! Eu! Achas que eu tenho um sentido de orientação de merda! Eu tenho um sentido de orientação de merda! Então volta lá para trás bro! E diz-me onde é que nós começámos! Ok! Bora lá! Ok! Não! Não! Deixa eu ir! Vai lá! Exato! E depois diz-nos como é que foi! Olha ele aí! Olha ele aí! Ele foi mesmo! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Tira lanterna! 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 Não vão fazer isso! Caralho! Foda-se! Tira lanterna! 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 Ele está a ter seu nariz! Este é o primeiro capitulo! Aqui está a luz. Aqui é a luz, ok, boa. É a lua. Paulo, diz staff a tua camisola. É staff de quê? Eu sou staff do labirinto, bro. Ah, ok. Então, já. Gaira-se. Eu sou, já. Eu percebo o é do labirinto. Vou chamar a Sónia. Tens cabelo azul. Mano. Pessoal, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Pessoal, pessoal. Oh, está aqui o utensículo do Sol, mano. Adoro. Dá para andar? O que é, mano? Quando eu meto você no Sónia. Vou marcar aqui a nossa localização. Vais marcar, oh putz. Já passámos no triciclo, ok? Zé, tu ficas responsável por marcar isso. Estes pau são infinitos. Como é? Eu estou a largá-los se for um infinito. Olha, mesmo que haja espíritos à frente, nós podemos dar-lhes bait. Mandamos esta merda. Olha, lá para o fundo. Está ali o maluco. Ah, como é que tu a tiras? Ficas a carregar e largas. Olha, tal. Lá para o fundo. Isto dá tipo charge-up. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então vai, Zé. Queres ir à frente, mano? Estás com bem cedo. Olha, havia um Xiu. Eu queria que fossem vocês. Que é isto? Não, não, não. What? Ai as tools, Zé. What, mano? Pronto, pô, 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 pô. Não, pô, 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 pô. Pessoal, pô, 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 pô. Boss Music. Boss Music. Esta é uma vela? Três caveiras. Está aqui mais uma cena. Já está aqui perto da grade mais uma. Temos aqui... Ok. O que é que está aí? É o que é isso? É aqueles galhos. Ah, ok. Vocês têm quantos? Eu tenho só 6. Eu tenho. Vou fazer só tentar pegar. Eu tenho 7. Mas mano, eu não percebo... Eu não percebo esta merda. De que é que serve esta luz? Se isto não dá luz. Eu acho que isto é para marcar o caminho quando isto tiver mais caminhos para o labirinto. Ah, vai ficar difícil do jogo. Atira isso com boa força para o chão. Estou aqui. Olha como é que fica. Olha para mim. Oh, caralho! Foda-se esta merda, caralho! Find me? Find me? Estou aqui. Estás onde? O Zé frisou! O Zé congelou, mano! Zé parece um total NPC. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Estou atrás. Mano, é ele caralho. É ele a fazer barulhos, mano. Estou vindo da boa aí. Trollaste, mano. Eu pensei que isto era do jogo. Bora lá. Para com as trollagens, Zé. Mano, não é que ele arranja um sol tão bom assim para meter? Bom, sabes como é que é? Olha, temos aqui uma vela. Pessoal, como é que isto não queima a floresta? Ah, é. GG. Foda-se. Fico. Fico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Estás a ser para largar merdas, mano. Isto pode dar. Tem aqui um... É uma típia, mano. Parece uma ficha, mas é uma típia. O meu garoto, Robert, está morrendo por quase dois dias agora. Após dois dias. Não estamos a mover. Estamos a mexer. Há alguém a esconder-te do labirinto. Deve me ajudar a manter a evidência, de qualquer forma. Ok. Bora, estamos todos. Vamos. Está a ficar cada vez mais escuro. Oh, olha aqui um survival. Aqui. Aqui no chão. Aqui, aqui. Bom olho, bom olho, pá. Me gastei um olho do cu aberto sempre. Oi? É isto. Olha, olha, olha. Chegamos a uma casa. Olha aqui outro survival. Bom olho, bom olho, pá. Bom olhinho. Oi? Um machado. É para mim. A madeira parece-se pó obre. Oh, estou aqui notas. Checkpoint guardado. Temos um checkpoint. Estou aqui merdas. É, a partir daqui vai dar merda, eu acho. O que é isto? Descobri um mecanismo qualquer aqui. Ficou tudo a brilhar. Será que controla alguma coisa? Qual mecanismo? O que é isto? Eu também gostava de saber. O que é isto? Alguém está a termodiar aqui embaixo. Lembra-te, dá-lhe espaços. Ou seja, temos aqui um demónio aqui debaixo do porão disto. Aaaah. Então peraí, faz-lhe assim, bro. Está aqui outro, é? Faz-lhe assim, mano. Ele sai, bro. E onde é que abre-lhes o porão? Desculpa a dama. Bora, vamos para aqui. É para aqui. Bora. É para Estlândia. Vai lá, senão nada aqui. E aqui atrás não entrará alguma coisa escondida. E aí. Nada. Nada. Bora. Peraí, está aqui qualquer merda, pessoal. Está aqui qualquer merda. Tem aqui umas Marta dentro das caixas. Só um beijo. Não, é impressão tua, é impressão tua, é impressão tua. E aí, então por acaso te agachas às vezes melhor. Bora, 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 bora. Está ali uma luz. Está ali uma luz. Ok. Temos mais uma cena, ok. Oh, calma, calma. Este gajo está a comportar-se mal. Pensei que estava a olhar para mim. Parei e ele fugiu. Lembra-te, liga alguém para vir buscá-lo quando eu sair daqui. Ah, ok. Pessoal, é esclarecedor, mano. Ah, 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 pessoal, 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 pessoal. E ouve um brulho. Está que andaste, mano? Podemos tirar... Peraí, peraí, peraí. Podemos só tirar um minuto para apreciar este sexto relato. Uau. Vamos dar as mãos. Peraí, vamos todos para aqui. Por que é que eu não consigo seguir? Oh, o que é que achas que é aquele ali à esquerda, mano? Eu acho que é Júpiter, olha. Vou mandar um... Olha, tal. Ali, já. Já, já, já. Eu vou mandar para a Ursa Pular, bro. Ok, manda, mano. É para ali, mano. Ah, já. Definitivamente, Ursa Pular. Ursa Pular ali. Ih, é que ele voou, mano. Definitivamente, bro. Definitivamente, Ursa Pular. Pronto. Temos dois caminhos ou é só um? Pessoal, vamos tentar descobrir uma constelação. Bora, bora, bora. Este labirinho tem sido sempre em frente. Olha, o Zé está muito quietinho. Quando ele está muito quietinho é porque está a preparar alguma coisa. Ele está ali todo boneco. Ele está a preparar alguma coisa. Zé, sabes que o teu boneco tem Psycho Eyes, não é? Exatamente. O teu boneco fica bom NPC. Mano. O teu boneco tem problema. Ah, é para mudar a cor. Ih, olha, o meu é a cor de rosa, pessoal. Como é que se muda a cor? É no right click. Sim, olha aí. Festa, festa, bro. É uma árvore de Natal. Olha aí. Fica sempre a carregar, bro. Mano. Nice. Oh, parece que estás a mostrar uma pila. Não, espera. Faz lá isso. Parece... Olha aí. A tua pila dá luz, mano. A tua pila dá luz. Que ângulo de merda, mano. Bora lá, pessoal. Fica a cada um com uma coisa diferente. Eu sou o azul, só de garantir. Eu sou o rosa. Eu fico o verde. Bora. Nice. Oh, olha. Está aqui merdas. Está aqui merdas. A 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 Ajudem-me! Revive, caralho! Revive! Estou dentro das ervas! Revive! Oh! Oh, mano, eu até morri! Espera, espera, espera! Ainda tenho nove vidas, ok? Muito bem! Oh, mano, vocês são muito puços! Eles acharam-me na merda, mano! Eu não sabia que dava para reviver, caralho! Eu ouvi uma voz em um filme de tonelos dizendo... Revive! Foda-se! Olha, ele matou-nos aos dois, é isso? Ah, eu e o Zé fugimos com o Robin transparo, não sei! Oh, mano, quem é que meteu isto? Oh, Zé! Oh, Zé, caralho! Oh, mano, acabou de vir a filha da puta de um demónio, bro! Olha, quando é assim tem que ficar parado! Quando o monstro vem, fiquem parados! Ele vem se eu fico parado? Ele vem se... Eu quero que ele se venha para mim, não é? Pelo amor de Deus, vamos abrir isto! O que é que diz aqui? O que é que diz aqui? Fica parado, fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Eu fiquei parado e desliguei a luz! Pois! Porque vocês não olharam para trás! Que ele atira a lanterna de ali tudo parado? Vai empequecer! Não se mexam! Não se mexam! Eu não me sou mexer, bro! Oh, Zé! Não te mexas, caralho! Eu não vou ser o primeiro à frente! É que andei no nariz! Oh, mano! Para de me deixar no chão! Para aqui! Que caralho que é isto é mexa, mano? Olha! Um cristão não tem! Vamos embora! Um cristão não tem? Boa, boa! Olha! Está aqui! É cu! É cu! Mano! É cu! Ok! Aqui diz é cu! Para! 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 Mano! Não se mexam! 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 Voa! Patriot, bro! Não. T선ha! Ai, mas ta trochę doeste! Tsunha que a sua pessoa ir embora, perai! Tsunha! Ai meu maconado. Não se mexa! Não liga a luz, não fazemos nada! Mano! Não Mensch! Não podes ligar a luz! Mano! Pelo subir ao lado! activities! Tem o cara de bekommen, br olika! Mas para ele morreuassa jeita no gente! Sirira,asses estranio! Você não deve direito aí! Olha, ainda tenho 8 vidas. Nós temos que pôr... Pessoal? Pessoal? Dois. Eu acho que não. Para sempre? Não sei, mano. E caralho, este chão? Então, temos que andar sem a lanterna, não é? Espera aí, espera aí. O Will é o caralho. Morreu agora. O Will está sempre ali a morrer infinitamente, eu acho, mano. Ah, quem é que eu vou estar? Oh, é assim, este chão é uma merda. Não curtiste? Mano, não faz sentido. Porquê? Teste desligar a luz, mano. Mas... Zé, mete vidas infinitas. Esse cacho nem sequer assusta, isso é o primeiro. Mete vidas infinitas no lobby, Zé. Não dá, porque temos que sair e voltar a entrar. É, temos que sair e voltar a entrar. Bora lá, isto é rápido. Nós conseguimos, nós conseguimos. Não é por aí. É para o outro caminho. Não vão por aí. Vamos para ali, antes. Não, vamos para isso. Caguem nisso. Olha, só bora, 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 bora. Olha, alguém que leva a lanterna à frente e outro... Não precisamos andar todos com a lanterna, pois não? Não. Como é que é possível não conseguir ouvir o Instagram no vídeo e olhar para ele? Tiogo, anda lá, pô. Sorry. Bora lá, ok. Já andamos aqui. Ok, bora, bora, bora. A capacidade de merda está no chão. Acho que não passámos por aqui. Apar... Para. 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 Onde é que vocês estão, caralho? Para de mim! Desliguei a luz! Puta! Desliguei! Desliguei! Eu acho que não se pode mexer mesmo de todo. Estás-te a mexer, puta, à frente! Quanto? Não se pode mexer de todo. Venham comigo. Vamos por aqui agora. Vamos por aqui agora. Está tenso. Querem ir por onde? Para a luz? Espera, a luz é pior, não é? Ou é melhor? Estás-te a ficar mesmo parado, ok? Ok, por aqui? Barulho, 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 barulho! Pessoal, pessoal, pessoal! Para, 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 para! Não se podem mexer... Ele com a luz ligada. Desliga a puta da luz, mano! E não te podes mexer. Estás-te a ficar... Ele diz que não havia ele curto. Ele está sempre a dar a gana trifecta ali. Mano! Agora é que isto parece um labirinto. Andas, é? Onde é que estás? Ah, estás aí. Agora começou o labirinto. Já sabem como é que se joga. Olha, 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 olha! Marcas aqui, marcas aqui, ok? Oi, oi, oi! Isto é um coração. Isto é um coração, olha a ver. Olha, nós temos que pisar tudo para invocar aqui uma... Provavelmente temos que pisar os certos, né? São os quatro. Pô, mas isto está sempre para achilar, não é questão minha? Não, 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 não. Não, não dá para pisar tudo ao cérebro. Falta um, falta... Não, não. O monstro tem estas cenas no corpo, iá. Tem. Aí temos que estar calados também. Calados? Não podemos falar. Não podes falar. Olha, 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 está aqui, está aqui, pessoal. Olha, 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 olha aqui. O que? Este mecanismo parece ser bem duvido que o Johnny tenha feito isto. A feira nunca conseguiu dinheiro para isto. E que medo, mano? Adjacente. Diz que é adjacente. Parece que os quadrados ativam os quadrados adjacentes. Zé, tu és engenheiro. Olha lá o que é que significa adjacente. Olha lá, Zé, eu fico a ver. Bora. Onde é que vocês estão? Ah, quando é assim escondou-se nas ervas. Não é o pessoal a trolar? Está quieto. Podem sair de cima disto. Vale, aí vem o Zé. Eu com este calei este aqui à esquerda. Calaste-o? Ok, ok, ok. Olha, eu paguei este estereço sozinho. Portanto, não vale a pena vocês estarem aqui. Vai lá para outro qualquer ponto. Não, 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 não. Não é isso, não é isso. O quadrado está aí, seu partido. Onde é que estás? Aqui. Aí, onde? Ah, está ali, ok. Pode sair de cima disto, viu? Queres? Ok. 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 Ele anda a voelinho aqui. O Zé está a trabalhar. O Zé está a trabalhar. Deixa o Zé trabalhar. Isso. Vai lá, Zé. Oi. Eu tenho o quinto ano tirado à noite. Não consigo perceber este mecanismo. Repara, prestem atenção. Prestem atenção. Prestem atenção. Pois já. Já está. E agora, calma. E agora tem que ser... Não, tem que ser na ponta. Espera, eu tenho que ligar este. E agora eu tenho que fazer este. Tenho que fazer... Ah, aquele está feito. Aquele está feito. Então eu tenho que fazer estes dois. Não, acho que dois não podem ser agora. Então eu tenho que fazer este. Estes dois adjacentes. Estes dois adjacentes. Então eu tenho que fazer este. E agora eu tenho que... Espera, este... Está, 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 vai para o meio. Vai para o meio. Vai para o meio. Vai para o meio. Para o meio. Para o meio. Para o meio. Não vai. Puto, não vai para o meio. Ah, pois é, pois é. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Então eu tenho que desligar estes. Espera aí. E aqui ele está adjacente, então eu vou fazer este E agora... faltou um Não, mas eu vou ver estes dois Tem que arranjar a maneira deste Ok Ok Um, dois, ok, já percebi Eu vou tomar ajuda, Zé, olha aí Vai Zé, vai Zé, o cara te ajuda-te, mano Olha aí, bro Vai, Zé Eu tenho que ligar os dois pontas, primeira Eu estou no meio, não, tenho que ligar os dois pontas E este é o monólogo que ele está a ter É possível isto ter assim tão complicado? É possível, é tudo É? É, é, é Estás a dizer que todos os jogadores embigam aqui Calma, 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 espera Então agora eu tenho que desligar E este, peraí, este está quase agora Imagina gastares 9 passes e ficares embigado Ok, 10 minutos Oh, 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 olha Para, para, para AAAAAAAI, FILHO DA PUTA AAAAAAAI, FILHO DA PUTA Olha, ok, desliguei a luz Venham para as ervas Mano, eu estava nas ervas e ele matou-me Não, espera Venha-me, venha-me Venha-me Eu estava parado e calado E ele estava parado e calado E o gajo, o torceu-lhe o pescoço todo Calma, calma, pessoal Eu tenho que ver, eu tenho que ver Tenho-vos a todos Não é que estás caralho? Nem é que consigo ver Venham cá, venham cá, venham cá, calma Calma, venham-te comigo Já, o meu boneco já foi o caralho Aqui está lá, aqui está lá, aqui está lá Rápido, rápido Sparking, anda cá, não é que és Está-te daí, vai Não, não, não me estragam isto, pessoal Isto estava quase feito Eu estou a segurar, é para reanimar Ora, está aqui uma merda Torce o Prime Daniel, obrigado pelo Prime Vocês sabem, mano Quando é assim, tem que se esconder nas ervas, pessoal Eu ganhei porque eu estava aqui Assim, onde é que eu estava? Estava aqui, oh Aqui E agachado Vocês agacham-se E vêm para as ervas Calma, 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 já está Sai, 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 por favor Sai de cima só Não estormem Calma Está feito, pessoal, está feito Está feito E agora, Zé? Não, espera, não está nada feito Espera, tenho que desligar este Calma, tenho que desligar este 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 O que estás a fazer, Bill? Bottleflips com uma caixa de pastilhas Ok Vai Mano, ganha, ganha, já, este foi bom Este foi bom, já Este foi bom, mano Há bocado a tratanha O Zé, isto está a demorar a voer, mano Podemos avançar? Não, puto, calma Quem é que morreu? Quem é que morreu? Sparking Morreu Tens o piercing de nariz, Paulo E tenho mamas também Olha aí É uma cena É uma cena É uma cena, já E tens uma t-shirt de pato Patinho tu também, bro What? Caralho Caralho Mete lá assim, assim está fixe Assim está fixe Ok, ok Espera aí, espera aí Nice Ah, bro Mano Ó Zé, isto está a demorar tanto, mano Que quebra aqui Ó pessoal, eu sim Eu estou a tentar Zé, desculpa lá Olha, se eu ficar aqui assim Não dá E se eu ficar neste Aqui, ok Agora vai aí Ok Não, e é se vai desligar se eu tiver aqui Zé, é de certeza que temos só os 4, mano Não temos a Não, tem que ser os 3 Tem que ser os 3 entrar ao mesmo tempo Ó, ó Zé, 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 Zé Ora vê Ora vê, ora vê Este, é adjacente deste Este, é adjacente deste Não é nada É, mano Temos estar um em cada É, mano, temos estar um em cada Ora, eu fico no coração O Paulo fica no Zé O Não é para o Zé O, Paulo É este aqui a frente Aqui há O Zé fica naquele Do último ali Aquele ali, só pode mandar a cena para dar E o Sparking precisamos dele E o Sparking Mano, o Sparking O Sparking Não fica que o teu está desligado Temos que ir buscar o Sparking, pessoal Estás ligado porque eu estou em cima, não? Olha, vamos buscar o Sparking que eu faço isto Vamos buscar o Sparking, não sei? Vai lá, Zé Vai lá, Zé Ora lá, Diogo, vens comigo Ó, é assim Se o monstro vier, tu pares, deixes para zero Não é para lhes parar, pudo Até para onde, Zé? Para ali, para o portão que estamos a tentar abrir com esta merda Porra, Zé, zero sentido de orientação, Zé Não, realmente este Zé Tens a busca não sei para quê Olha, esconde, 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 esconde O gajo está aí, não? Não podes falar, puto, calma Bora Filha da puto Filha de peixe Filha de noite Filha de bebida Filha de bebida E aí? Ah! Puta da fãne! Paul, revive! Anaca! Revive! Passar! Zé morreu, né? Obrigado pela sublevada! Zé acabou de morrer, né? Passar! 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 Zé morreu ou não morreu? Acho que morreu. Eu a vi-o a comer alguém. Dois meses, Slam! Caralho! Como é que isto se joga, mano? Mano! Estamos aqui, viemos de chegar, mano! Oh mano! Eu tentei ter com boas pricing com o BS e o gajo apanhou-me sempre! Eu estava cheio de medo! Zé morreu também! Grande Zé! Curtiste Zé? Também é, eu também acho! Ou vocês já tiraram tantas cenas dessas para o chão que eu não sabia o caminho! Não, mas não! Mas qual é? Nós conseguimos dar a volta ao gajo! É mesmo só ficar calado nos arbustos! É ficar calado e desligar a luz nos arbustos! Eu fiquei literalmente ao agachado! Eu fiquei só assim nos arbustos com a lanterna desligada! Eu gosto de pegar duas vezes, mano! Agachado! Exatamente assim, mano! Mas eu tinha medo de ver-lhe o perínio! Ok! O Zé já foi? Já foi! Tudo maluco! Ele foi correr! Ele não quis saber! Agora é para a esquerda! Se alguém morrer acaba o jogo! Afinal este jogo é assustador! Quando está sozinho, que medo, bro! Agora é a esquerda! E se ouvirem o monstro, não falam! Tiram a lanterna, metem-se nas ervas e agacham-se! Ok! Switch Prime! Rabo cagado! Obrigado pelos dois meses! Rabo cagado! Olha, o Windows já foi ali sozinho! Bora! 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 É para ir para aí? É por aqui! É aqui a cena! Pronto! Bora lá acabar! O do monstro vier! Já sabem! Calam-se! Não dizem nada! E escondem-se! Ok! Quem é que trabalha aqui? É o Zé então, não é? Não! Olha! Se alguém morrer acaba o jogo! Já! Opa! Vou saber! Não tem nada a ver com isso! Não quero ser eu agora! A porta está aberta? Não! Não! Podemos testar a minha teoria! Um em cada símbolo! Eu fico no coração! O Zé ou! Alguém fica com o Zé ou! Eu fico lá! Ou... Fica neste do meio! Fica neste do meio! Do meio! O do meio! O do meio! O A! O Z! O Z! O Z fica lá no outro! No... A! Este aqui desaciona! O do meio! Não puto! Não dá! Salta! A minha teoria estava errada! Claro! 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 De... De... Deixem-me lá! Sim! Deixem-me lá fazer isto! Pai! Fica a ver aqui escondido aí nos arbustos! Ok! Vocês continuam a passar por cima! Põe-se o fato! Faz aqui! Como é que estão se parando? Só se vê a barba dele! Só se vê a barba dele! Só se vê a cara dele ali! Mano! Eu não sei! Eu não sei os anúncios! Mano! Eu estou traumatizado para a vida! Olha! É que eu não ouvia voz! Eu não ouvia ninguém! Eu só ouvia um gajo já correr atrás de mim! Que medo! Mano! Olha! Já percebi! Já percebi a funcionalidade destas cenas! É para quando alguém move! O pessoal saber seguir! Sabem! E eu estava tudo perdido! Só percebe que estou a correr! Mano! Ae Mano! Ok! Ok! Agora eu liguei este! Tis que eu tenho que ser ligar este! Ligar só este! Ok! OK! Hora senti... Eu para fazer isto tenho que ligar o outro da ponta. Atrás das vezes é onde podes ir. Tentas vou ligar da ponta, espera vou ligar da ponta e desligar aqui. Ah espera não, posso desligar no outro. Vai lá meu RDCS, vai lá. Eu já sei fazer isto, eu já sei fazer isto. Está viram? O ainda está no Insta, bro. Não estou, bro. Ok, ok. Realmente passar por todos à toa. Calma, calma, calma. Estou tentando ver a net mano, como é que se faz isto? Ah ok. Mas tem que se dar reset então. Como é que se chama este mapa? É o primeiro de todos. Como é que se chama este jogo? Labirinto. V. Olha. Labirinto. O que é que está no Insta? O que é que está no Insta? Aguenta, aguenta, aguenta. Ele vai conseguir agora. Não, não vai. Zé, Zé. Não, não vai. E dessa janera agora. Não fiz nada pessoal. Olha o pessoal estava a dizer para... Não dá, falta aí. Olha a bicha escola. Ai! Ai! Eu tava com um cabuço sem lanterna agachada e morri! Que sentido é que isto faz? Onde é que estás Sparking? Tu não podes falar mano, tu não podes falar. Se tu falares, ele apanha-te. Ok! Foda-se, ok, ok. Eu fico aqui a borrar feito cão. Eu acho que ele não tem contigo mano. Mas eu sabia lá que ele ouvia. Olha, isso fizemos assim. Desliguem todos, esse não só o do meio. Porque tudo é adjacente ao meio mano. É tudo adjacente ao meio. Não é nada adjacente ao meio. E este aqui não é adjacente ao meio. Ah pois não, já é assim. Aguente, aguente, aguente. Eu consigo fazer isto, eu consigo fazer isto. Já só falta um, ou seja, só preciso de uma combinação. Quando eu te encontro no verão. Eu tenho que desligar tudo. Espera, espera, espera. Tenho que ligar aqui. Se calhar é desligar tudo. Tenho que ligar aqui. Tenho que ligar aqui. Tenho que ligar aqui. Tenho que ligar aqui. E agora falta um... Desligar... Oi? Quem é que está a carregar? Hã? O que é? Liga só os do meio porque os dois diagonais não são só... Os do meio não são adjacentes a nada. Quer dizer, são só. É aquilo, aquilo e aquilo. Isto é tudo adjacente e estes são adjacentes. É um quadrado e um X basicamente. Os quatro no meio de cada coluna. É isto, eu também acho que é. É isto assim ó. Ali, ali, ali. Ya. Agora vai um para ali. Para lá. Para ali. Primeiro ligar os da ponta. Tá? Metam-se... Não, não, não. No meio de cada coluna. Não, 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 não. Bro. É o window, é claro. Não, bro. Zé. Zé, mete-te ali. Zé, ali. Aonde? Ali. Olhe. Eu estava vendo a neto. Todos os teles têm que estar acesos. A sério, bro? Ele está cunhando. Caralho, mano. Uau, mano. Eu pensei que o senhor não está todos apagados, bro. Não, mano. Eu estou acesos. Eu estou acesos. Eu estou acesos. Oh, pessoal. Vocês não estão acesos. Eu estou ficando cansado. Ouve, olha. Façam assim. Vocês não me estão a ouvir. Aguenta. Espera um bocadinho. Calma. Calma que eu revumo isto agora. Para, para, para. Eu revumo isto agora. Sai de cima. Sai de cima. Sai de cima. Sai de cima disso. Eu vou... Eu vou ativar o push do toque. oh, é que é pra não morrer outra vez. Espera aí. Espera aí. A Mãe, que se trigger este. Vá lá, Zé. Espera um bocadinho. Espera um bocadinho. Deixa-me pensar. Ah... Ok, portanto... Eu tenho que arregar-lhe este. As velo. Ah... Ah... Window! Ou seja, já está setenta na rua. Não tô nada, pute co... pute cofimim! Não tô nada, eu tava aqui a morrer. Tá. Agora... O pau! Peraí, peraí, vou te mandar uma foto de como é que tu estás na minha câmera, bro. Nice! Olha aí, olha aí no outro site. Bando. Não recebi nada, bro. Oh, Zé. Calma. Eu acho que isto é preciso de uma cena conjunta, acho que não dá só com mão. Gander V. Ok, eu tô com calma. Desliguem tudo, metam um postagem numa ponta, vão ao meio, depois vou para outra ponta para ativar os cantos. Quando tivesse a opção de ir ao meio. Eu também acho que sim. Porque aí acende tudo. Peraí, o meio... não. O meio tem que estar desligado e acender tudo. É o que faz mais sentido, tipo, depois acende... Calma, 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 calma! Que é que... Falta do meio, eu tinha o do meio ao contrário. Não! Agora tenta-te pôr no meio. Não é puto. Eu espero... aguenta, aguenta. Eu sei o que é sério. Aguenta. Para, para. Sai, 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 sai. Ele vai passar ali a brincar na corda de bamba ali pelo meio. Foda-se. Aí tu das minhas cliques. Olha, o pessoal está a fazer um chato porque não dá para ser sozinho aí. Não é... não é... não é... vai andar para ser sozinho. Relaxem todos um bocadinho. Só dois num canto. Relaxem todos um bocadinho, se faz favor. Vai, estou. Já estou aqui relaxado enquanto morrem. E agora, Zé? E agora, Zé? E agora? Aguenta, puto. É ao contrário. Estou a ficar com sono, Zé. Ok, e agora? Puto, agora... agora esperas. Ok, faltou uma tile. 2, 3, 4... Mas qual é a teoria? Eu acho que o jogo vai ser todo aqui. É isso, Zé. Já está? Quem passou no meio? Alguém passou no meio, caralho. Ninguém. Ninguém passou no meio, Zé. Ninguém passou no meio, Zé. Não? Ok. Zé, tenho aqui uma dica. Olha aqui. Olha aqui. Checa a minha bússola. . Si, tens a grande bússola é tu, bro. Espera aí, mostrei a tua. Fodido, mano. Siiii. Olha a minha. Siiii. Siiii. Ya, ya, ya. Olha aí. P***... Ah, uma cena. Fodido, né? Então o norte é para ali. O norte é para ali, né? O norte é para ali, ya. Ok. É interessante porque eu não consigo ver o norte na minha bússola mas consigo na tua. A sério é só andares para o lado. Não, está bem longe, mano, esta merda. Ok. Zezão. Aguenta, aguenta, por favor. Oh Zé, não vou aguentar, Zé, te caguei, vá. Meta-se no canto. Não, 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 não. Não, não, não. Viu, viu, viu. Mete ali. Mete ali. Mete ali. Zé, mete ali. Aí. Sparking, mete ali. Onde? Está aqui? Ya. Ok. Nessa vez. Calma. Não funcionou, ok. Agora salta, Zé. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Ok. Calma, 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 calma. Se calhar é no canto, se calhar é no canto e não no meio. Ora, ora, ora. Ah, falta uma só. Falta um tal Zé, ya. Eu estou a tentar explicar isso. Eu oro. Mas isto tem que ser com mais gente, se não dá. Não tem, isto é uma pessoa só, bro. Ah, desliga tudo, depois faz canto, canto e depois meio. Só que a cena é que o meio... É isso que eu estou a tentar. E eu estava quase, mas já estava tudo apagado. Então olha, faz assim. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Apaga tudo. Como é que apagas tudo? Está tudo, está tudo, está tudo. Não, não está tudo. Falta um aqui. Não está. Faltam dois. Faltam dois. Ok, é assim. Jogo, mano. É assim, é assim. O gajo cagou em nós, o boneco. É, o boneco já cagou. O boneco está ali, bro. O boneco está ali, o boneco está ali. É um maldito. Não, 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 não... Vou ter um braço. Ok, mano. Anda cá, Sparking, foda-se. Coitado mano, está sempre coito de como é que tu andas. Anda cá, foda-se. Foda-se... Caralho... Não se falem. Eu estava caladinho. e estava caladinho eu agachei-me eu fiz tudo direitinho e ele veio todo maluco para mim a alterna desligada dentro do arbusto agachado não sei como a micro faça ruim quando eu vou falar base dessa ponta não fiques aí fica no cantinho bro valeia come on desliga a lanterna Diogo não está estás falando na mão apaguem tudo primeiro meio depois cantos espera aí falta aquela eu vou fazer aquela tenho que ligar esta a adjacente é tudo estão a ver é o que diz aqui para todos os lados não adjacente é frente, trás, esquerda e direita não é direito não as três do meio está por aqui no carro escondido está aí a solução espera aí aposto que é um rico rolo é um rico rolo aposto tenho a certeza tenho a certeza espera aí ah ok está aqui a solução está a mesma solução se você tiver um problema eu vou mostrar como fazer isso então desligue o 9 depois uma pessoa pisa uma investor espera aí eu vou ligar esse aqui esse aqui esse aqui eu vou clicar isso e agora ok ok agora esse aqui nós temos que ligar nós temos que ligar os 3 do meio o que é que está a respirar desta forma afogada ok então faz certeza que você faz isso e oh oh Zé liga os 3 do meio assim olha vou te dizer Zé estás-me a ouvir estou-te a ouvir eu ia tentar liga liga esse este e este é isso tens que ligar primeiro ok faz isso tenta ligar estes do meio aqui na vertical 3 do meio agora eu vou apenas vou aqui depois vais para o meio espera eu vou apenas eu vou aqui ok quando tiveres diz-me mas isto tem um ainda desistiu Zé estás a fazer o que eu estou a pedir? estou puto tens que ligar este aquele e aquele já estava ligado 2 minutos não acredito estamos aqui há 30 minutos é meia hora estamos aqui há meia hora toma lá toma lá tens a window exa-mudo Loki está quase isso agora 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 eu estou a respiração estava a medo era só o do cano Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Não te consigo ouvir, mano. Faz-te muito legal, mano. Ou seja, isto vai andar para a frente ou não? Não vai nada. Vai, vai. Vai agora, puto. Confia em mim. Agora, puto. Sem falta. Olha, tu atrás da estátua. Até a ordem. Eu já tinha a solução aqui, mas pronto. Porquê que tens a freaky aberta, Paulo? Não tenho. Não está aberta, Paulo. Está-se bem. Não está aberta à freaky, mano. Não estava. Paulo, como é que se pede os discos de platina? Sabes que a freaky está platina? Também, mano, tens de ligar para um spot, mas eles cagam-te na cara. What? Cagam-te na cara? Cagam-te na cara. Cagaram-me na cara sempre. Como assim? Pró, mandei-lhes e eles cagaram-me na cara. Porque não me responderam mais. Sim. Tem que haver e-mails. Não é só ligar. Não mandei e-mails, sim. Oh Zé, vou-te mandar o vídeo. Queres ver o vídeo? Da solução? Não. Queres de instalar-se? Bro. Ah, mano, adosso. Obrigado pelo Prime, Marelles. Bora lá, bora lá. Vamos tentar à sorte, Paulo. Vamos à sorte, oh mano, que se foda. Andem só, andem só, mano. Se foda, bro. Tenho medo de morrer. Andem só à sorte, mano. Andem só à sorte. Vamos andar todos à sorte. Vamos começar o jogo novo. Andem só à sorte, por favor. Vamos puxar uma vida de começar, tá, mano? Ah, pô, então andem só à sorte. Bro, é só andar à sorte, mano. Eu sei lá, mano. Mas andem, anda lá. É só andar à sorte, bro. Há de funcionar. Há de funcionar. Há de funcionar. Há de funcionar. Pai, só faltam aqueles dois. Pai, 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 pai. Ah, não dá a esquecer. Agora estás a sair do canto, mas é lixado. Bro, é só andar à sorte. Eu acho que esta tática do andar à sorte não vai funcionar. Não. Bro, vamos voltar para trás. E vamos para outro caminho. Obrigatório fazermos aqui qualquer serra na... Toma lá. Pessoal, vamos voltar ao início, por favor. Mostra a ajuda. Vamos voltar a... Olha lá. Naquela merda do EQU... Do EQU nós não... Não... Nós não chegámos a ir à direita, pão não? Acho que não havia outro... Não, já. Nós não fomos para aquele caminho. Então bora para o caminho à direita. Pode ser que haja lá uma pista... Mas não faz parte do jogo nós termos que completar isso? Pah, supostamente, mano, não sei. Bora lá, bora lá, bora lá. Oh, Zé, espera um bocadinho. Estamos à meia hora aqui, bro. Oh, puta! Olha, mano. Eu pelo menos estou a tentar sair ao YouTube. Vamos lá. Vocês vão lá. Vocês vão lá. Olha, bora lá, pessoal. Ok, vamos lá. Olha, está aqui uma... Ah, puta! Estou fora, pessoal. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Acabou a puta do jogo para toda a gente, caralho. Todos! E quem é grande filho de uma grande puta? Mata-me! Oh, mano. Ele apanhou-me, bro. Não, bro. Ele apanhou-me, bro. Eu ia te dar revive. Ele nem estava na câmara. Jogo de merda. Alguém está a dar revive. Não sei que... Pronto. F***. Ainda tens zero vidas. Boa. Temos zero vidas, afinal. Uau. Caralho, temos zero vidas. Ai, 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 ai. Está chato, pessoal. Tad. Tad. PEAAAAT. Tad. Pup? Pup? Ele tá aí pra aí, pessoal! Pessoal, ele tá aí pra aí! Fujam! Pessoal, fujam! Ele tá aí pra aí! Aí eu é que morri, caralho! Pup? Pup? Psss... Passe... 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 O Zé conseguiu. 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 Não pisem, não pisem. Não pisem, não pisem, não pisem, não pisem. Olha para baixo. Pisa aqui. Ele é grande Zé depois de uma hora. Caralho, vamos continuar o jogo. Agora morremos todos. É de 100% que vamos morrer todos. Pelo menos. Mas este é o primeiro nível. Se nós não passámos esta merda, porquê que fomos chateados? Bora, bora. Shhh. Sem barulho. Cá cá. Cá cá. Cá cá. E o cap Fitness está disponível. O quê? Nós devemos estar a largar merdas pelo caminho. Mas nos perdemos sem estúdio. É por aqui, é por aqui, Bro. Calma. Chegamos! Ohhhhhris, vamos... Bro, não... Hã? Hã? Mã... Hã? Voltamos ao início, bro! Bro! Pessoal... Olha, bro! Vocês fugiram do nada! Eu fiquei todo perdido, caralho! Estava a voltar para trás! Voltámos ao... Mas podias ter voltado para trás, porque tipo... É... É... Olha aqui, voltámos ao mesmo sítio, mano! Ah, então eu estava certo! É por isso que eu fiquei todo perdido! Eu, what the fuck? Onde é que eles são aí? Eu fui para o sentido oposto, mano! Ponham... É cu! É cu! É cu! É cu onde? É cu! Outro tipo! Alto tipo! No ponto de olho! No ponto de olho! Alto tipo! Aponta a lanterna para aqui, que eu não vejo um caralho! Peraí! Mas... Peraí! O que é que diz aqui? Ah, é Q não sei que. É Equinoxas, esta merda. É Equinoxas? Ok, é Equinoxas, ok. Obrigado Dudu pela sub. Fostou a Google Ver, não foste, meu caralho. Acabou-se este jogo. É Equinoxas. Oh, Bruce, o portão, caralho! Aí a mano, ok, agora começou. Ah, isto agora só está a começar agora. Só está a começar agora. Só está a começar agora. Tchau, tchau.